Boas-vindas a Mobili Vili Começamos aqui uma experiência de preparação de material didático em cartelas e vídeos Algo efetivo, de baixo custo, barato Como exemplo, vamos tratar de marketing e inteligência Marketing e inteligência é um dos dez processos de uma organização qualquer Importantíssimo Chamemos esse processo vital para todos os tipos de organização de M-I-N M-I-N, marketing e inteligência M-I-N busca que a organização possa criar, conquistar e desenvolver-se em seus ambientes e mercados São sete ambientes e mercados que afetam positiva ou negativamente a organização Por isso, M-I-N é pesquisa e estratégia M-I-N é pesquisa quando levanta todas as necessidades do ambiente e mercado M-I-N é estratégia quando elabora linhas de ação para atender as necessidades pesquisadas Para registrar as pesquisas, M-I-N gera o mapa do espaço que está sendo pesquisado para futuro uso A pesquisa é feita observando a realidade e respondendo as perguntas com precisão e detalhe E quais seriam as perguntas? A primeira, qual a necessidade que caracteriza um problema? Coloque todas as informações Pergunta 2, o que sabemos da necessidade? Pesquise mais, envolva outros interessados Pergunta 3, como a necessidade afeta e quem são os afetados pelo não atendimento dela? 4, alguma ação tentou atender a necessidade e quais os resultados conseguidos? 5, além dos afetados, existem outros interessados no atendimento da necessidade? 6, quais as ações ao nosso alcance, o que podemos fazer para atender a necessidade? 7, quais as ações fora do nosso alcance, de quem dependemos para o atendimento? A estratégia de atendimento é elaborada com base nas informações pesquisadas Construímos a organização que vai atender a necessidade São 10 processos articulados Os processos se dividem em 3 grupos estratégicos Atividade fim e atividade meio Os processos estratégicos são Gestão, GES Contabilidade, COM Informação, INF e Marketing, MIN Os processos de atividade fim são Insumos, ISN Transformação, TRA Produtos, PRO Os processos de atividade meio são Recursos, REC Humanos, HOM Finanças, FIM Cada processo tem sua gestão, informação e operação Cada processo tem seus métodos, recursos, pessoas E são avaliados pelo tempo, custo e qualidade Os 7 ambientes que afetam qualquer organização devem ser conhecidos e monitorados O primeiro ambiente é o ambiente de poder composto pelos investidores, empreendedores e leis O segundo é o ambiente da informação com sistemas, hardware, software e apoio gerencial O terceiro é o cliente que tem a necessidade que vai ser atendida pelo produto gerado pela organização O quarto é a fonte de insumo que serão transformados em produtos O quinto é o mercado de recursos para atender as demandas da organização O sexto é a fonte de seres humanos para atender as demandas da organização E o sétimo é o mercado financeiro com credores, devedores e bancos Sete processos cuidam orientados pelo MIN dos sete ambientes e mercados GES cuida do ambiente de poder APO com seus riscos, ameaças e oportunidades INF cuida do ambiente da informação AIN que tem como principal a internet PRO cuida do cliente CLI, que tem a necessidade a ser atendida pela organização INS cuida da fonte de insumos FOI, que fornece os insumos para serem transformados em produtos REC cuida do mercado de recursos, serviços e matérias e equipamento MRE E HUM cuida da fonte de seres humanos e serviços relacionados FSH FIM cuida do mercado financeiro MFIMF E seus credores, devedores e bancos Atividade do GEI, direção, planejamento, controle jurídico, coordenação e organização Atividade do INF, captação de dados, processamento e disponibilização das informações Atividade do PRO, atendimento da necessidade do cliente com bens e ou serviços Atividade INS, captação de insumos para produção de bens e prestações de serviços Atividade do REC, captação de recursos, serviços, materiais e equipamento Para atender as demandas da organização Atividade do HUM, captação de dados, contratar seres humanos e serviços relacionados Atividade do FIM, pagamento, recebimento, aplicações financeiras Atividades, essas sete atividades são apoiadas pelo MIN Em estratégias de seus ambientes e mercados Atividade do MIN, aquelas estratégicas Pesquisa de necessidade e formulação de estratégia Atividade do MIN, desenvolvimento Desenvolvimento de produtos, bens, serviços para todos os processos Atividade do MIN, operacionais, propaganda, venda e pós-venda Atividade do MIN, levantamento da qualidade percebida e pesquisa de tendência Atividade da CON, contabilidade, prestação de plano de conta, registro de fatos contábeis, balanços e relatórios Atividade da TRA, transformação, produto de bens, manutenção e planejamento de serviços Atividades que trabalham sob orientação e avaliação do MIN, que apoia o GEI Todas as três atividades fazem isso A organização que atende a necessidade é resultado de um projeto Podemos aplicar essa metodologia a qualquer necessidade percebida Sempre o projeto constrói a organização E aqui nós vamos ver todos os processos cercados de seus ambientes Na operação da organização atendemos a necessidade que pode ser temporária ou permanente O foco é a sustentabilidade da organização e o atendimento da necessidade Depende do gerenciamento de cada processo Articulados pelo gerenciamento total do GEIS Para isso precisamos mobilizar cada ser humano Que para bem gerenciar o seu processo Precisamos de competência, compromisso, precisamos atenção, ética, determinação e harmonia E assim terminamos essa experiência de uma metodologia de ensino Videocartela sobre marketing Depois que vamos ter um programa no Brasil A... Se inscreva a as campas